Figueiredo! Fica. Fica? Fica, eu já falei aqui, o Figueiredo pra mim é a grande definição do jogador da base, que não é craque, mas que é bom jogador e pode te ajudar dentro de um elenco. E o Figueiredo tem uma coisa que eu, aí só acrescentando, que eu acho muito importante, isso que você falou do elenco focado, sério, comprometido, o Figueiredo é tudo isso e mais um pouco. Mental, mental demais, né? Eu acho que ele entendeu realmente que ele é um jogador de futebol. De todos os muletes da base que subiram nos últimos anos do Vasco, talvez ele seja o mentalmente mais forte. É possível. Porque ele não desiste, assim, de nenhuma bola, você vê que o time tá ganhando, tá perdendo, tá empatando, ele tá sempre com a mesma cara, e não é que eu tô aqui fazendo um demérito aos outros não, mas é porque ele é diferente nesse aspecto. Você vê que o time tá perdendo, ele tá sempre... E ele parece um veterano, que ele cobra a galera, bate palma, ele é inconformado, né? Ele sabe chutar, né? Ele pega e ele chuta, ele não tem... Eu acho esse inconformismo dele, não é inconformismo de brigar com o juiz, apesar dele de vez em quando fazer, ele vai... Mas eu acho legal, assim, o cara ser inconformado. Tem ímpeto. Ele é, ele é inconformado do bem, assim, ele reclama com o juiz, reclama com o treinador, ele bota fogo no jogo quando precisa. E é um garoto bom também, um cara... Gente boa pra caralho, entendeu? O Figueiredo fica tranquilamente pra mim. Esse eu entrevistei muito na base também, gente boa. Pô, eu tenho uma passagem com o Figueiredo maravilhosa, uma vez ele me sacaneou na Gávea, pô. Que ele fez... Era no final de Taça Guanabara, Taça Rico, qualquer coisa assim. Vasco e Flamengo no Sub-20, ele fez um ou dois gols. Eu entrevistei ele e eu tava passando, assim, fazendo o VT. E eu não conseguia gravar o VT, que tinha que ler o off e tal, mas assim, eu não consegui. Sabe quando você não acerta o VT de jeito nenhum? E começou a sair jogador a jogador. E eu lá na Gávea, eu... Pô, agora eu vou acertar. E eu, porra... Gravando ali... Eu gravei 30 vezes o VT. Puta merda, eu não acerta essa porra de jeito nenhum. Ele foi o último a sair do vestiário e eu ainda tava lá gravando. Aí ele... Aí eu errei de novo na frente dele, que eu tava desconcentrado ali. Pô, irmão, eu fiz dois gols, você ainda quer que eu ajude aí? Quer que eu grave pra você o VT? Cara, eu comecei a rir. Eu não consegui. Te relaxou pelo menos, pô. Pô, aí eu gravei o VT, eu, pô... Não, eu terminei ele. Pô, já era a hora. Todo mundo saiu só com eu. Ele é muito gente boa, cara. Eu encontro ele até hoje, assim, passando lá no Vasco, ele sempre fala. Ele é maneiro mesmo. E ele tem uma frase maravilhosa. É. A próxima, por favor. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo, que tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast. Pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. Arroba Fora do Jogo Test no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.